Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos de DNA e RNA. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Nas células dos seres vivos existem o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, e também o ácido ribonucleico, que é conhecido também por RNA. O DNA é encontrado no núcleo das células, já o RNA é produzido também no núcleo, mas durante as suas atividades ele migra para o citoplasma das células. Agora vamos conhecer as principais características dessas moléculas. Já sabemos por milhares de anos que os filhos são muito parecidos com os pais, e também da semelhança entre esses familiares. Isso acontece graças ao mecanismo de transmissão dessas informações, que é o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido por DNA. A molécula de DNA fica localizada dentro das nossas células e traz as instruções necessárias para o funcionamento celular dos indivíduos. O DNA é uma macromolécula, ou polímero. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é formado pela união de muitas unidades de moléculas, denominadas de monômeros. Esse polímero pode ser composto pela combinação de nucleotídeos, que é a base para a formação do DNA e do RNA. O nucleotídeo é composto por três partes. A pentose, que é uma molécula formada por cinco carbonos, por um ou mais grupos de fosfato. E a outra parte é uma estrutura anelar, composta por nitrogênio, que é chamada de base nitrogenada. Essas bases são muito importantes porque são elas que armazenam o código da vida. As bases nitrogenadas do DNA são A base adenina, representada pela letra A. A base timina, que é representada pela letra T. A base citosina, que é representada pela letra C. E a base guanina, que é representada pela letra G. O DNA é composto por uma fita dupla, onde as bases que acabamos de conhecer ficam ligadas em pares. Essa dupla hélice da molécula de DNA tem uma estrutura longa e em forma de espiral. Essa estrutura é muito parecida com uma escada espiral de uma residência, onde as bases nitrogenadas seriam as escadas, e as fitas duplas seriam o corrimão. Como já foi dito, as fitas do DNA ficam ligadas pela união de bases nitrogenadas, que obedecem à seguinte configuração do DNA. A adenina, representada pela letra A, é pareada com a timina, que é representada pela letra T. Já a guanina, com a letra G, é pareada com a citosina, que possui a letra C. A casa do DNA é o núcleo da célula. Essa longa molécula está organizada nos cromossomos. Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, sendo que dois desses cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. São eles que vão determinar o sexo do indivíduo. Assim, o DNA é uma molécula repleta de funcionalidades do nosso corpo, variando entre as funções de armazenamento e a transmissão das características genéticas dos indivíduos. Sendo que esse processo é vital para a história da nossa evolução, e é apenas dessas características que as vantagens genéticas podem ser passadas para as próximas gerações. E também é através do DNA que é formado o RNA. Assim como o DNA, o RNA é também um ácido nucleico. Ele é responsável pela produção das proteínas, que é conhecida como a síntese proteica. Quando falamos na composição do RNA, ele apresenta uma particularidade. As bases nitrogenadas, que são comuns ao DNA e ao RNA, são a adenina, a guanina e a citosina. Já as bases que diferenciam um DNA de um RNA são a timina, que é pertencente ao DNA, e a uracila, representada pela letra U, que é pertencente ao RNA. Mas a única diferença entre a uracila e a timina é que na timina, encontramos um grupo metil na sua estrutura. E é por isso que a timina também pode ser chamada de 5-metil-uracila. Mas aí vem a pergunta, por que no RNA existe uma uracila em vez de uma timina? Como já vimos nas suas estruturas, há uma semelhança muito grande entre essas duas bases. Mas a uracila, apesar de ser pareada com a adenina, ela pode ser facilmente pareada com qualquer outra base. Inclusive com ela mesma. A presença de uma uracila no DNA causaria danos por não manter a estabilidade da dupla hélice, ao contrário do que acontece na presença da timina. Enquanto o DNA é formado por uma dupla hélice, o RNA é formado apenas por uma simples fita tridimensional complexa. Podemos encontrar três tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro é aquele que leva as informações contidas no DNA do núcleo, direto para o citoplasma das células. Já o RNA transportador é também produzido por uma fita de DNA. A sua função é transportar até os ribossomos os aminoácidos responsáveis pela formação das proteínas. E o outro RNA é o RNA ribossômico. Ele é um dos componentes da estrutura dos ribossomos. É responsável pela síntese de proteínas. Ou seja, é onde a sequência de bases do RNA mensageiro é interpretada ocorrendo a síntese de proteína. Nos processos de formação do RNA, existem alguns termos que são muito importantes para a transmissão das informações. São os processos de transcrição e tradução. Na transcrição, é o momento em que acontece o processo pelo qual uma molécula de RNA é sintetizada a partir das informações de uma sequência de moléculas de um DNA. Isso quer dizer que o RNA possui uma cópia das informações contidas no DNA. Essa sequência de três bases nitrogenadas contidas no RNA mensageiro é chamada de códon. Já a tradução, como já diz o seu nome, é a transformação dessa mensagem contida no códon para traduzir uma cadeia de aminoácidos que vai resultar numa proteína funcional ao final desse processo. Essas moléculas de DNA e RNA são muito importantes para o armazenamento e transmissão das características dos seres vivos durante as gerações. São eles que participarão dos processos para definir se um hebreão será do sexo masculino ou feminino. Eles são importantes também pela produção das proteínas e moléculas essenciais para o metabolismo das células e, consequentemente, para o nosso organismo. Esses são o DNA e o RNA. E esse é mais um vídeo do canal Ciências. Tchau. Tchau. Obrigado.